E o presidente Jair Bolsonaro diz ser crime o trabalho da CPI na Covid, de Brasília, Antônio Maldonado. O presidente Jair Bolsonaro aproveitou o discurso que fez durante a cerimônia de entrega de unidades habitacionais em Maceió nesta quinta-feira para mandar um recado ao senador Renan Calheiros, eleito por Alagoas e relator da CPI da Covid no Senado Federal. O presidente parafraseou o filho, o senador Flávio Bolsonaro, que na quarta-feira, durante o depoimento do ex-secretário de Comunicação do governo, Fábio Van Garten, fez duras críticas ao trabalho que vem sendo feito por Renan Calheiros. Bolsonaro fez questão de dizer que, independentemente de qualquer decisão do parlamento, apenas Deus tirará ele da cadeira de presidente da República. O recado que eu tenho para esse indivíduo, se quer fazer um show tentando me derrubar, não fará. Somente Deus me tira daquela cadeira. Na avaliação do presidente, Renan Calheiros não tem condições de ser o responsável por relatar a CPI. Para ele, o trabalho que vem sendo realizado na comissão é um crime. Mesmo discursando em Alagoas, reduto eleitoral do senador MD Bista, os apoiadores que acompanhavam a cerimônia fizeram um coro à fala do presidente. Se Jesus teve um traidor, temos um vagabundo inquirindo pessoas de bem em nosso país. É um crime o que vem acontecendo com essa CPI. Mas o que interessa são as boas ações, as boas coisas. A grande maioria, a grande maioria dos políticos brasileiros tem uma nova visão hoje em dia. Enquanto o presidente discursava em Alagoas, Renan Calheiros participava na CPI da Covid do depoimento do ex-presidente da farmacêutica Pfizer no Brasil, Carlos Murilo. De acordo com o senador, as declarações de Bolsonaro são uma afronta aos trabalhos da comissão e ao Congresso Nacional. E a resposta a essas ofensas será aprofundar as investigações na CPI. De Brasília, Antônio Maldonado.